Rapaz, eu não sei vocês, mas todo dia me vem uma coisa na cabeça. Em quem eu vou votar? É senador, governador, presidente, deputado estadual, deputado federal? E o pior é que eu não sei em quem votar, cara. Toda hora, todo lugar, eu só penso nisso. Preciso, urgente, descobrir em quem eu vou votar. Rapaz, é o seguinte. Eu acho que meu candidato a deputado estadual eu já achei. Eu vou ligar pra minha mãe também, porque ela também estava sem candidato. Alô? Mãe? Seguinte, mãe. Tá resolvido. Achei em quem a gente vai votar. O nome do cara é Vanderlei Monteiro, o número dele é 7456. Pensa no caboclo de ferro, bicho. Gente boa pra caramba. Eu tô olhando aqui o Instagram dele agora. Vou mandar pra senhora. Olha aí agora. Mãe? É esse cara aí, ó. O número dele é 7456. Dê uma olhadinha que a senhora vai gostar aqui só. É Vanderlei Monteiro. 70-4-5-6. É Vanderlei Monteiro. Oi? Oi? É Vanderlei Monteiro.